Três pessoas desapareceram no rio Tarumã depois de uma colisão entre uma lancha e um bote. Foi na noite desse domingo. O corpo de bombeiros faz buscas no local. O acidente foi no rio Tarumã por volta das 11 da noite desse domingo. Os irmãos José Carlos Rodrigues de Souza, Luiz Carlos Rodrigues de Souza e o gerro dele, de Luiz, identificado como Eduardo Ramos Lopes, vieram a Manaus trazer um outro familiar que precisava de atendimento médico. Quando eles voltavam para casa, uma lancha colidiu com o bote deles e até agora eles estão desaparecidos. Eles vieram buscar um rapaz que veio trazer o pai dele no hospital, aí não tinha mais transporte para ele voltar. Aí ligaram para ele, vim pegar ele aqui na marina e eles vieram, ele e o sogro dele. Aí quando eles voltaram, a outra lancha que vinha da Ponta Neca colidiu com a outra lancha. A família está no local desde as 8 da manhã de hoje. Eles disseram que houve demora na chegada da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros. O que mais me revolta é porque ligaram tanto para os bombeiros, para eles virem de manhã. Quem sabe eles não tivessem vindo mais rápido um pouquinho, já não tinha conseguido achar eles aqui no rio. Ou com vida ou sem vida, mas já tinha encontrado. O trecho onde aconteceu o acidente tem 20 metros de profundidade, distante 15 minutos da comunidade Ibenezer, onde eles moravam. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as ocorrências de afogamento demandam tempo para a coleta de dados com familiares, testemunhas e preparação dos militares. Procedimento padrão nesse tipo de situação. 500 itens entre remédios e material hospitalar vão ser distribuídos para as unidades de saúde da capital e do interior. O governo deve investir 35 milhões de reais. Dona Marli tem artrite e precisa desse medicamento aí todo mês. E é tão caro esse remédio para comprar porque eu já fiquei dependente dele um mês e a gente entramos com assim... A prefeitura entrou para comprar para mim. Cada medicamento desse custa 500 reais e é difícil, né? Para as pessoas que não têm um emprego é difícil, né? Ela é de Urucará, mas a cada três meses vem a Manaus com a filha para buscar o remédio aqui na central de medicamentos. A gente gasta numa faixa mais ou menos de 500 reais. Tem uma ajuda da prefeitura, só que não dá, né? Tem que gastar além do que eles estão lá, entendeu? Fica difícil para vocês? Com certeza. O governo reconhece a dificuldade. Os remédios estão em falta em praticamente todos os municípios do estado. Em cidades da região metropolitana, a falta de medicamentos chegou a 10 meses. Mas a meta agora é resolver esse problema. Com esse novo momento, estamos adquirindo esses medicamentos e estamos tentando regularizar nos próximos 15, 20 dias o abastecimento de todos os municípios. Hoje chegaram mais de 500 itens, entre materiais hospitalares e medicamentos. Um investimento de 35 milhões de reais. E o governo está à espera de mais remédios, que somam outros 17 milhões de investimentos. Nós estamos analisando alguns contratos. Alguns contratos nós vamos diminuir substancialmente, porque nós queremos priorizar a questão da saúde. Outros contratos nós vamos rescindir, nós vamos destratar, para que nós possamos invertir na área de saúde, que eu acredito que é a área que nós precisamos atacar nesse primeiro momento. O abastecimento de medicamentos faz parte do plano emergencial da saúde. A Suzane trabalha também para liberar os leitos do Hospital Delfina Aziz. Fizemos uma visita e detectamos que o hospital está estruturado com equipamentos, já com leitos prontos, já há um tempo. Nós estamos trabalhando para que o mais breve possível, só as questões legais agora, para a gente começar a funcionar o mais rápido possível. Ainda durante a visita do governador aqui na Central de Medicamentos, ele anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais, já agora no meio do ano. O pagamento será de 30% e está previsto para julho. A transferência dos indígenas venezuelanos deve começar ainda esta semana. Os trabalhos de recuperação lá do abrigo provisório do coroado já estão em fase final e os critérios de prioridade também já foram definidos pela Secretaria de Justiça. Os venezuelanos estão animados com a transferência deles para o abrigo. Alguns até já arrumaram as malas. Foi o caso da família de Evelho Meriano. Todas as pessoas que estão morando aqui vão para lá. Tudo isso está tudo bem e estamos organizados. E a expectativa dele vai além de sair da rua. Documentos e o currículo já estão separados para tentar conseguir o emprego. Quero trabalhar por aqui, quero me quedarme aqui em Manaus trabalhando. Os refugiados vão morar neste prédio no coroado na zona leste de Manaus. As obras estão quase concluídas. Camas, colchões, eletrodomésticos e utensílios para a cozinha também vão ser doados pelo governo. O investimento vai ser de 206 mil reais. Pela engenharia, que está responsável pelas obras de reforma e adaptação, eles garantem que esse local poderá ser entregue hoje, dia 29. No máximo amanhã, mas a previsão deles é entregar hoje. E a transferência vai depender da conclusão da compra dos equipamentos. Panela, fogão, geladeira, frisa, cadeira, mesa. Maria e os três filhos devem deixar o local ainda esta semana. Isso porque as famílias com crianças de até um ano de idade são prioridade. Depois, aquelas com filhos de até 12 anos. E por último, casais sem filhos. Até a última contagem, 520 venezuelanos fugiram do país por causa da crise política e econômica e moram em Manaus. A entrada e saída deles são controladas pelas autoridades do Amazonas. Veja a seguir, lojistas inovam para tentar combater velho o problema da falta de estacionamento no centro de Manaus. E seleção brasileira de vôlei feminina desembarca em Manaus. O time enfrenta amanhã a República Dominicana, daqui a pouco. O time enfrenta amanhã a República Dominicana, daqui a pouco.